Fala galera do YouTube, tranquilo com vocês? A TV com mais uma gameplay de 10 ganhão aqui pro canal, pessoal. Se vocês gostarem desse vídeo, não deixa de se inscrever, deixar aquele like, seguir na Twitch TV, nas redes sociais, todos os links que vocês encontram aí embaixo, na descrição do vídeo, beleza? Sem mais enrolations e begotations, pessoal. Vambora, até puxei o microfone um pouquinho pra mais perto da boca aqui, pra não precisar ficar gritando igual louco. Nossa moto aqui parece que tá 100%, tá certinho? Vamos direto falar com o trabalho disponível aqui, que é a moça que tava mexendo na moto congelada. Calma que ele tá arrumando spot pra falar com ela, não conseguiu arrumar o spot pra falar com ela. Até que um dia ele decidiu que não gostava dos créditos do acampamento que recebia e simplesmente matou a Lindsay Fuller. Quem? A Lindsay, trabalhava nos suprimentos, antes do Blair. Espera um segundo, então ele matou uma mulher desarmada? Ah, ela tava armada, só não tava esperando que ele atirasse na cara dela. Dá pra escutar? Então, o Red matou ela, limpou a barraquinha de suprimentos e se mandou antes do pessoal descobrir o que aconteceu. Escapou numa boa. Ah, que filho da p***. Até agora. Ele e o pessoal dele foram vistos no Campo Pioneer. Você não precisa nem pedir, eu tenho uma coisa com... Com quem mata mulheres desarmadas, eu sei. Eu sabia que ia querer cuidar disso. Pois é, como eu disse, eu cuido disso. O que mais você sabe sobre ele? Não sei muito. Ah, espera. Ele masca tabaco. Ouvi dizer que ele é tão viciado que recolhe bitucas de cigarro, tira o tabaco e masca isso. Ah, isso é nojento. Agora eu já tenho dois motivos pra matar o cara. Pois é, mas cuidado, Jake. Bom, maravilha. Então agora a gente já tem dois motivos pra matar o cara, como ele falou. Vamos matar esse desgramado aí, então. Vamos viajar por aqui. Opa, eu viro aqui, não viro aqui. Cara, eu sempre fico confuso dentro desse acampamento. Eu acho que na prática tanto faz, eu virar pra esquerda ou pra direita ali. Mas vamos por aqui, então. Acho que não pego em nada. Vira pra cá, vira pra cá. Segue retinho por aqui. Vira meio que pra cá assim. Vira pra cá. E vambora. Quase dei de cara na parada ali agora. Vou fazer um pequeno ajuste aqui rapidamente, pessoal. É rapidinho, juro que é rapidinho. Rapidão, rapidão. Segurem um pouquinho. Calma, calma. Já vai. Já tá indo. Bora. Patrulha de renegados, c*****. Já foi. Easy. Vamos descer já. Dar uma luteada nele aqui de leve. Tá luteado. A moto dele tá aí tranquila. Vamos pegar nossa moto e vambora. Pelo visto, dá pra seguir por aqui tranquilo. Então a gente segue. Eu nem sabia que dá pra seguir por aqui, na real. Vamos ver aqui. Uma coisa que talvez vocês tenham percebido é que eu corrigi aí, pessoal. É... A posição da câmera, deixando um pouquinho menor. Desculpem, nos últimos vídeos aí ela tava um pouquinho grandinha. Então talvez tenha enchido o saco às vezes. Espero que esteja enchendo menos o saco agora de vocês aí. Eu curti. Depois deixa nos comentários aí qualquer coisa que vocês acham. Deixa eu virar aqui na bagaça. 300 metros estamos chegando. E agora que eu me dei conta de que a gente tá tentando fazer essa missão à noite, né? E como eu disse pra vocês em alguns vídeos atrás, eu acho que em todos os vídeos passados aí, eu não curto muito fazer missão à noite. Porque sempre que tem missão à noite, é cheio de zumbi. A zona de guerra. O que tá acontecendo? Tem algum dos nossos homens aí? Ah... Não, acho que não. Pelo som, eles estão matando frenéticos. Ah... Não esquenta. Recompensa. Ah... Não, acho que não. Pelo som, eles estão matando frenéticos. Ah... Não esquenta. Eu vou achar o cara. Desligo. Beleza, Red. Onde você se fiu? Vamos pegar ele! Lagartixas. Ah, bom. Tô matando lagartixas. Ok. O que é isso? Ok. Isso, isso. Bitucas de cigarro. Isso, 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 isso. Bituca de cigarro. Vai. Pra cima das bitucas, mano. Ok. O cara fica empolgadaço com as bitucas de cigarro do maluco, mano. Marcas de bota. Loucaço. Parece o tipo de marcas que botam as caras de cowboy deixarinho. Tem uma lagartixa aqui dentro? Ah, tem. Boa. Na cabeça. Tá. Ah, é. Foi na cabeça, sim. Nossa, eu dei um pedalo arrobinho nela, ela saiu catando, véi. Isso foi da hora. Vamos dar uma... Cheirada no corpo dela ali. Não tem nada. Beleza. Ah, isso ali é tabaco cuspido. Fred Riley, você é o filho da... Nojento. Bom, aparentemente... Isso, por aqui. Ele seguiu por aqui na direção onde o lagartixinha lá tava indo. Saquei. Parece que tinha bicho pra lá. Mais uma lagartixinha aqui. A gente mata lagartixinha que nem sente, fi. Caixa de madeira? Ah, o que tem aqui? E mais pegadas. Vamos ir atrás do cara, mano. Logo, logo a gente acha ele, certeza. Isso é uma moto, vindo? Aí, ferrou, hein? Nossa, eu rolei. Recarrega. Ih, caramba. Matamos todo mundo na tranquilidade, da serenidade e da amorosidade louca. Esse aqui a gente esquivou da bica dele. Ele ia dar uma bicuda na nossa cara. Ah, que bom. Urina. Jesus. Bom, tudo dá vontade, dá vontade. Vamos indo aqui, então. Seguindo o rastro do minimapa. Porque o rastro do minimapa sempre ajuda muito. A gente pode até usar a nossa visão pra tentar ver alguma coisa. mas aqui eu acho que a gente não vai ver nada, não. Tem que ser tudo... Ih, vai estar cheio de gente aqui dentro, mano. Onde é que você escondeu, Red? Ele tem que ir em algum lugar. Já foi? Onde é que você escondeu, Red? Conheça os cadetes das fogueiras. Onde é que você escondeu? Onde é que você escondeu? Vai saber, né, mano? Surpresa. Hum, a gente já dá uma olhadinha no corpo. Foi mal pela tosse aí. Tosse maluca. Não sei se o microfone capturou muito. Não sei se doeu o ouvido de alguém aí, mas foi mal. Caraca, mano. Mano, esse jogo tem hora que é muito sanguinário, velho. Por um lado isso é da hora, por outro é meio chocante. Vamos dar uma olhada no corpinho. Nada de muito bom no corpinho. O que a gente tá procurando aqui dentro, mano? Encontre o Red, really? Ele deve estar escondido em algum lugar, né? Aqui dentro, será? Ele tá escondido em algum lugar aqui dentro? Opa. Procura o Red, really no chalé. Ah, ele tá dentro de algum chalé. Só que isso que eu tô ouvindo é zumbi? Mentira que isso é zumbi. Tem, gente! Se for zumbi, é uma horda. Que isso, velho? De onde tá esse atirador? Ah, os dois estão ali em cima. Dá cara aí agora! É, não chega. É, não chega. Caraca, velho. E os caras tão dando dano, mano. Eles tão dando um, dois tirinhos na gente. Arranca metade da life. O que é isso, velho? Meu Deus! Os caras tão bem loucos, mano. Tem alguém mais metralhando, só que eu não acho que é pra mim, não. Acho que eles tão matando zumbi, velho. Só que eu tenho que procurar o cara dentro de chalés agora. Vixe! Tem jeito... Caraca, viu, velho? O negócio tá violento aqui, mano. Tá cheio de zumbi. Red really aparentemente não tá aqui dentro. Qual que é a área dessa missão? Meu Deus! Essa missão é grande, velho. A área da missão é grande, meu irmão. Rapaz! Será que a gente viva em todos os lugares aqui? Aquela direção tá cheia de zumbi, não acho que vai ser. Aqui a gente já passou, ele não tá aí dentro. Eu vou dar uma olhada nesse chalés aqui pra cima. Tem uns três aqui, ó. Três ou quatro. Tem tipo um memorial aqui. Interessante. Escondido em um desses barracos, né? Mano, olha isso. O cara me deu um tiro e quase me matou. Eu não levo desaforo de ninguém. Eu disse pra ela. Cala a boca ou eu atiro na sua cara. Anda, Red. Aparece. Jesus! Vagabundo? Oh, olha ele ali. Tudo isso por causa daquela... Só entregar a prova da morte. Vamos pegar a nossa motinha e meter o pé então daqui. Chega desses loucos retardados aqui dando tiro na gente. A gente dando tiro neles. A gente correndo de zumbi. Eles correndo da gente. A gente correndo deles. E essa desgrama toda. Vambora, véi. Tô com bastante fôlego de correr, mas em compensação sangue eu acho que eu vou precisar de mais. Na próxima vez que eu... Achar um acampamento da Nero. Tá muito ruim, mano. Tô tomando um tiro e tô ficando com metade da life, véi. É uns caras com as armas brutas, mano. Primeiro que eu vou ter que começar a tomar ainda mais cuidado do que eu já tomo normalmente, tá ligado? E além disso, os caras tão com as armas brutas do caramba, véi. Então tem que tomar o triplo de cuidado, sabe? Toma. Atropelado. Essa hora é cheio de zumbi na rua, mano. É mó treta. Tem que tomar mó cuidado, véi. É que minha moto tá mais resistente. Por isso que eu bati nele. Porque quando a moto tá ruinzinha, não rola não. Caraca, véi. Tive que evitar um urso, é isso mesmo? Nesse horário tem até isso. Olha a desgrama. O urso tá ali. Vamos subir na pontezinha aqui e vamos vazar, véi. Caraca, mano. Até urso a gente encontra nesse horário, véi. O bagulho é louco mesmo. Bom, é que eles não vêm aqui pra dentro, né? Os frenéticos, os ursos. Quando eu tava lá na merda, uns meses atrás, a gente viu um monte de... Será que um dia um desses acampamentos vai ser atacado? Eu queria ver isso. Ela ainda tá mexendo nessa moto, véi. Pelo amor de Deus. Ei. Aê, Ricky. Eu peguei ele. Deacon. Que alívio. A Lindsay tinha umas pessoas bem próximas. Eu vou avisar elas. Beleza, ok. Eu vejo você depois, Ricky. Maravilha. Então a gente tem mais dinheiro ainda com esse acampamento. O que nos permite comprar coisas ainda melhores. Tem mais uma missão principal que dá pra gente fazer aqui. E por enquanto nada pra gente fazer nos outros acampamentos. Que pena, cara. Que pena mesmo. Que eu queria comprar a arma que tem lá no... Opa. Olha só, papo. Visite o memorial de Sarah. Eu posso talvez ir pra lá, hein, mano. Eu posso talvez ir pra lá, hein. Talvez eu indo pra lá eu consiga mais pontos com aquele acampamento lá e tal, véi. E tem aqui o... Merecer nossa comida. Enfim, que dá pra gente seguir fazendo aqui. Cara, mas eu acho que eu vou fazer aquilo lá primeiro, hein. Não dá pra chegar lá. Tenho que recarregar o combustível. Vamos recarregar aqui. E aí, cara? E aí, como vai? Belezinha? Vou dar uma reabastecida aqui. Uma consertada. Daí a gente pega. Faz uma viagem rápida pra um acampamento perto de lá. Acho que ali é bom. Aqui também é bom, mas é mais distante. Tá em algum lugar mais perto? Lá é mais longe ainda, né? Não, ali é mó trampo. Mó rolê, véi. Eu acho que o caminho é a gente ir pra cá, ó. Vamos pra lá, porque a gente tem o galão de combustível lá, que dá pra encher a moto. E de lá é um pulinho até o lugar lá. Só encher o galão e já viajar direto. Rapidão tá lá. Caraca, mas esse horário é cheio de zumbi, né? Só tem que ter esse cuidado aí. Concento, John. Aqui é Lago Lost. Responda. Oi, Mike. Aqui é o Dick. Me disseram que pegou Shane Riley, mas quando fui interrogar ele, não tinha ninguém no barraco. Pois é. Sobre isso, Mike. Eu tentei prender ele. Tentei mesmo. Mas ele... Bom, foi uma briga feia. Então eu não tive muita escolha, Mike. Não tive. Só vou descansar os olhos um pouco. Vamos fazer ele dormir pra ficar de dia logo, que é muito perigoso, velho. Essa quantidade de zumbis aí na rua e tal. E a gente continuar vivendo como se estivesse tudo ok, né? Não tá tudo ok. Tá cheio de zumbi, velho. Aí ficou de dia. Agora sim a gente consegue sair, recarregar o combustível. E aí, pé na estrada de volta lá pra onde a gente precisa ir. Agora que a gente tem que recarregar munição também, provavelmente... Com o St. John, aqui é Lago Lost. Responda. Oi, Mike. Aqui é o Dick. Me disseram que pegou Shane Riley, mas quando fui interrogar ele, não tinha ninguém no barraco. Pois é. Sobre isso, Mike... Eu tentei prender ele. Tentei mesmo. Mas ele... Bom, foi uma briga feia. Então eu não tive muita escolha, Mike. Não tive. Aham. Você lembra o que eu disse sobre como as coisas funcionam por aqui? Sim, sim. Aqui eu lembro. Tá, a gente vai marcar então pra ir pra lá. Deixa eu ver. Não, tá marcado certo? Não, tem que... Tá marcado certo. Ai! Vou pausar. Quando eu volto, dou de cara na carreta, mano. Imagina passar nesse túnel cheio de frenético me perseguindo. Seria um pesadelo no mínimo, mano. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá marcado certo isso, gente? Tá fazendo uma viagem rápida pra lá. Pra que sair viajando de moto, né, mano? O mapa todo. Só dar um quadrado... Quadrado X já tá lá, velho. Rapidinho. Novo problema. Chegamos aqui. Vamos colar ali dentro. Abre rapidinho aí pra gente. Valeu. É isso aí. A gente já deu uma recuperada. Vamos aqui, ó. No maluco das armas. Tem missão pra gente aqui? Nenhum trabalho disponível. Sem problemas. Vamos aqui. Suprimento. Preciso dar uma... Uma melhorada aqui nos suprimentos. Beleza. Fechadíssimo. Então, compramos tudo. Carregamos o combustível aqui da moto. Vamos guardando dinheiro pra comprar as coisas a boa que tem nesse mercador aí mais pra frente, né, mano? E agora a gente marca já pra ir fazer a missãozinha. Ele é só papo. Vamos ver qual vai ser. Eu sei que é a missão secundária, mas talvez ela ajude a gente realmente a conseguir a arma que a gente quer nesse acampamento aqui, mano. Que é aquela M4 ali. Eu acho que ela vai fazer uma boa diferença na hora de trocar tiro e tal. Ela deve ser mais precisa do que a arma que eu tô usando agora. Acredito eu, né? Não sei se eu estou supondo corretamente, não. Mas espero que sim. Estamos chegantes aqui. Aqui normalmente tem zumbi, então vamos na calma. Eu sempre paro a minha moto na entrada desse lugar aqui, né? Mas eu acho que é o mais... Caraca, velho. Eu tenho que passar por eles. Ah, os saqueadores morreram pro frenético. Uma pena não é mesmo? Vambora. Continuar. Que a gente tem que subir pra lá. Pra isso a gente tem que dar essa voltinha aqui que eu tô lembrado. Nesse acampamento aqui sempre tem uma coisinha ou outra diferente acontecendo, né? A gente chega aqui e tem frenético lutando com saqueador ou tem frenético pra caramba pra todo lado. Uma vez eu matei um saqueador aqui em cima. Então sempre tem alguma coisinha diferente. Isso que eu acho da hora. O mundo parece estar vivo enquanto você tá jogando. Isso é... É bacana. Cheguemos. Ah, oi. Sou eu de novo. Então, eu levei o Boozer pro acampamento do Lago Lost. E eu sei, eu sei. Eu sei. Eu disse que eu nunca ia voltar pra lá porque o Iron Mike queria quebrar meu pescoço e tal, mas... Eu não tive escolha. Sabe? O Boozer... O Boozer ia morrer. E... Bom, mesmo assim, ele não queria ir. Cacete, eu também não queria, mas... Como eu disse, eu não tinha escolha. Nenhum de nós tinha. Então, não fazia diferença. Ele... Ele perdeu o braço, mesmo assim. E... E agora ele tá preso aqui. Quer dizer, nós estamos presos. Esquiso de merda. Eu não lembro se eu te falei sobre esse babaca, mas ele é o tipo de cuzão que ficou feliz com toda essa merda. Ele disse que era das gangues de Sacramento, Fresno, eu não lembro. Mas ele não é daqui. E ele não é. Ele disse que tava levando drogas e armas da Califórnia pro Oregon quando tudo virou um inferno. E quer saber? Eu acho que é tudo papo. Pra mim, ele tem cara de playboy do tipo que era do time do colégio que vendia refrigerante numa loja de conveniência. Não, 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 cara. Ele devia ter um emprego sussa no escritório contábil do papai, fazendo xerox e levando café pro pessoal, sabe? Ele devia ganhar mais num dia do que eu ganhava numa semana. Sabe, é um jogo que o Buser e eu jogávamos antes da gente sair do Lago Lost de vez. A gente chamava de Quem Você Foi. Sabe, a gente olhava pra cara de alguém e tentava adivinhar quem a pessoa era antes de toda essa merda, sabe? Eu encontrei alguns drogados, vários ex-presidiários, nenhum contador. Então faz sentido você pensar nisso nas primeiras semanas quando a merda estourou, tipo, Jesus foi um circo de frenéticos. Sem chance de algum contador ou burocrata sobreviver a toda aquela merda. Então, sei lá, talvez o Esquiso tenha dito a verdade. Eu não me sinto mal por você não ter visto aquilo. Não mesmo. Enfim, o Buser e eu queríamos ir pro norte e fugir de toda essa merda. Mas isso não vai rolar tão cedo ou nunca. Ah, ei, olha o lado bom. Parece que você vai continuar comigo. Ok. Passo aqui outra hora. Até mais. Momentos de reflexão. Altos momentos de reflexão. Mas a gente veio aqui só pra isso, meu irmão. Me estressa não, bicho. Marcador histórico. Será que tem como eu descer por ali? Conectar aqui, talvez? Interessante, hein? Talvez seja o caso, mas tudo bem. Estamos aqui e a gente precisa ir pra lá pra continuar com a missão principal. Então a gente vai fazer aquele esquema. Eu tenho que chegar perto da minha moto pra poder fazer viagem rápida. Tinha esquecido disso. E a gente vai fazer uma viagem rápida pro lugar mais distante que der pra gente fazer e mais próximo da onde a gente faz a missão, né? Recarrega o combustível e faz uma viagem rápida pra lá. E lá recarrega o combustível de novo. E eu preciso muito aumentar o tanque de combustível da minha moto porque esse negócio de ficar toda hora recarregando o combustível é bem cansativo, velho. Deixa eu ver o que fazer. Uh, tem que sair por aqui. Essa estamina precisa subir mais rápido, mano. Muito lerdinha, velho. É que eu tô com bastante estamina, então ela demora a subir. Pelo menos aqui a gente já chega na moto, ó. Rapidão. Beleza. Vou fazer uma viagem rápida pra cá, recarregar o combustível. Depois vou fazer uma viagem rápida mais pro sul do mapa e vai seguindo assim. Eu acho que é a forma mais rápida da gente conseguir as paradas aqui. Vamos ver. Eu já consigo fazer viagem rápida direto pra cá? Consigo. Vou fazer, então. Não vou nem perder tempo. Bom do PS5 é que ele carrega muito rápido os cenários. Quando você faz viagem rápida, quando você troca de lugar no mundo assim, ele é muito rápido em recarregar as coisas. Beleza. Recarregamos. Agora é só a gente fazer uma viagem rápida ali pra baixo. Rapidão, velho. Três viagenzinhas rápidas. Susta de fazer. Talvez eu poderia ter feito em só duas. Mas... Mas já é mais rápido do que sair dirigindo o mapa todo. E a gente chegou aqui de noite. Vamos recarregar já a nossa moto aqui. Só tô procurando umas paradas. Cara, você gasta combustível pra c... A gente se vê. Se eu gasto combustível, você não tá ligado, velho. Tanto de galãozinho vermelho que eu tenho que achar por aí pra poder ser possível viajar tanto. A gente colocou pra iniciar uma nova missão principal. Mas, pessoal, antes da gente continuar nessa missão, no dia 780, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixa de se inscrever no canal e deixar aquele like se vocês não fizeram isso ainda. Um abraço. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. E fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.